da diela quando voltar platina quando pegar mestre meu deus o nato gamer dinamigo é foda que eu não posso falar senão selecione o seu herói eu vou ver se não juntos nós somos foco escudo que eu não confio nesses e não gosto deste lugar e imaginem o pior resultado 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, captura o meu genginho Morro de pronto Olá Não seja tudo Pode fazer Não, 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 não Tem molha Tem Back, back, back Rupert point Rupert low, rupert low Tô bom Estabelecendo ponto de defesa Ponte dente Saudações Levantando o voo Privet Pronta para a batalha Lá Bon No Tô Lá 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 No Lá 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 Hora de acertar as pontas. Volta! 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 Sigma! Vem! A luta ainda não tem uma luta! A luta ainda não tem uma luta! O que é isso? Ele vai estar na esquerda. Será que vai dar tempo? Deu tempo! Boa! Boa! Um voação! Um a zero! Boa! 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 Não tem bubbel, não tem bubbel. Ok, ok. Domingo. 2 segundos. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Domingo. Ok. Vá, vá, vá. Espera, espera, espera. Vá, vá. Tenho um grab. Problema. Halo. 0-1, 0-1 Ai, pegaram o ponto! Meu Deus, vamos aí! Tudo mal! Que bom! Ah, não, velho! Vamos lá, velho! 0-1, 0-1 0-1, 0-1 Estou bolhando a minha mãe pela pistola, olha que maravilha! Eu gravo de novo! Eu gravo de novo! Eu gravo de novo! Obrigado pelo Gary! Muito bom! Ai, que mentira! Se eu pudesse eu só jogava de Zara, velho! Você não vai ter de novo! Eu não perigo de novo! Eu não perigo! Eu não perigo! Eu não perigo de novo! A gente vai te ver! Eu não perigo, mas eu não perigo! Tchau, tchau.